Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, estamos de voltas com o Green Hell, de voltas não né, de volta. Cara, peguei bastante material, tem que terminar ali a parte de cima da base, quero gastar esses materiais que eu peguei. E eu quero ver se eu vou lá pegar a vara de pesca no acampamento da Anaconda, talvez dá tempo de fazer tudo isso hoje. Vamos ver se dá tempo. Faltou pegar essa vara de pesca. Pra eu poder pescar nessa piscina aqui e também pra ter essa possibilidade de construir a vara né. Uh, castanhas rapaz, manda. E é isso, é isso churiço. Peguei bastante material, joguei lá em cima no chão, tem nos elevadores, tem corda, lá na outra casa na árvore também tem material. Então a gente vai estar feito hoje. Pelo menos por um tempo a gente tá feito. Tem muito galho cortado aí por esse chão caro, meu Deus, é muito galho. Eu acabo não aproveitando tudo. Eu fiz depósito de galho pequeno e galho normal lá no outro lado. Fiz dois depósitos pra cada tipo. Mesmo assim, ainda ficou um monte de galho pelo chão. Quero antes de começar, convidá-los a deixarem o like, se inscreverem no canal, acompanhem as lives, comentem o que vocês acham. Deem sua opinião, suas dicas, que é tudo muito importante pra interação aqui do canal. E também vai fazer com que eu consiga trazer conteúdo sempre, pra nós desempenhando bem. Eu sempre toco ficha aqui, trazendo conteúdo bom pra nós. Cara, olha só, tem madeira aqui, tem madeira ali. Tronca aqui, tronca ali. Corda. Meus amigos. Vamos começar, né? Porra. Tá um trampo. Tenso essa casa aqui, né? Eu acho que eu não vou fazer mais andar não, tá? Me dá uma coceira no dedo aqui pra... Ver o limite de andar que isso aqui... Consegue ser feito? Eu deixei um buraco aqui. Né? Sim. Mas eu não tô muito afim de prolongar muito... Essa temporada aqui. Considerando que vai ter uma atualização. E também porque a gente já tá... Com bastante evolução, né, cara? O objetivo é fazer evolução em tudo. Então eu vou procurar... É... Trazer o máximo de... De evolução aqui do jogo. No sentido de pegar todos os itens. Craftar tudo que puder. Até queria ver alguma questão das conquistas. Como na outra temporada... Primeira temporada do modo sobrevivência. Foquei também nas conquistas, né? Fiz várias conquistas. Inclusive aquela... Que foi extremamente difícil. Que foi de ficar doente com todas as doenças do jogo. Porra, foi difícil aquela. Mas deu tudo certo. Eu já deveria tá botando... Eu já deveria tá botando a corda pra descer e... Subir com a corda. Então, daí talvez eu... Eu... Eu foque um pouco nas conquistas também pra... Pra gente conseguir fazer aí. Um galinho, um galinho... Um galinho que já tem. Galhão. E beleza. Vamos botar a corda. Aí vai teto. De tronco. E acabou a corda, né? Tá. Então a gente precisa de quê? Galho e corda. Cara, a ideia é acabar com esse material mesmo. Acabou, acabou, entendeu? Não vou atrás de mais. Eu vou pra outra casa na árvore. Construindo um telhadão lá. Não, eu quero fazer o telhado. Não, é uma parede, né? Acho que é a parede que eu quero fazer o telhado. Vou fazer o telhado. Eu consigo subir ali. E ter uma visão bacana aí do... Ali de cima. Curioso também. Fechou? Opa. Ah, tá. Não vou conseguir pegar a primeira corda. Velho, tem alguns jogos que eu tô pensando assim, que eu tô curioso pra trazer. Que nem o Raft, o Raft. Tá muito legal o jogo. Muito bom ter um jogo assim... Novo, tá ligado? Pra poder trabalhar. Até porque eu não conheço o jogo. Tomadeira em tudo aqui no teto. Então quando tu tem um jogo assim novo, velho. Dá um ânimo. Vou te ser bem sincero. Não que eu não gosto do... Do Green Hell. A ver se chega numa hora que a gente já evoluiu tanto. Porra, tá tudo encerrado. O jogo tá até lagando, cara. De tanta construção que tem. Ahn, esqueci de pegar a corda, né? O jumento. Jumento. Jumento Celestino. Fechou. Vamos fazer esse teto. Enquanto eu dou um rolê. Barulho é esse. A onça não vem aqui. Não tem que ficar me preocupando com ela. Enquanto eu dou um rolê por fora. Aqui tá faltando corda, né? Vamos botar a cordinha. Então o teto aqui tá bom. Tá bom aqui. Aqui tá bom. Só jogar madeira. Madeira. Fenomenal. O que que falta aqui? Que diabo tá faltando aqui, cara? Pra ser galho? Cargo não tá pegando. Bom, a gente vai ter que botar essa madeira por fora. Então eu vou deixá-la aqui. E vamos torar de corda. As portas não pega o target direito. Beleza. Beleza. Madeira. Olha só ali que faltava. Cara, aqui eu acho que tá faltando uma corda em algum canto. Só que não dá pra ver. Aquele corda. É verdade. É verdade. É verdade. Então tá. Vou pegar o tronco agora. Quero fazer esse teto aqui, ó. Um. Um. E deu. Deu. Eu tenho que fazer uma escada. Vou botar corda aqui. Bonito. Acabou. A escada ficou para trás, vamos ver se eu consigo fazer uma escada É ai mesmo, hum legal, desce E vamos pegar um... acho que é de tronco mesmo 2, 3, 4 Caracuzão, que alto isso aqui hein E pelos nossos cálculos no ultimo episódio, dá para fazer mais um andar né Incredible Sabe-se lá Deus qual é o limite, eu até vi o comentário fazer um prédio cara, aqui na casa da árvore Ai ai, sabia que essa era a minha vontade Ô desgraçado Danada de lazarenta Pã Ó meu foco é terminar esse teto ai Vou botar aqui nos cantos Parará piriri E é isso É... materialzinho vai né A gente acha que está por cima da carne de seca quando vem não tem nada É só começar a trabalhar Que a parada vai e some e acaba rapidamente Beleza Vamos ver, corda E... Puta, faltou uma corda né Sempre tem que ser assim Sempre tem que ser assim Beleza O bom é que eu não usei nenhum O tronco do depósito e a corda acabou Dio santo Bom A gente só precisa de uma mesmo E o restante é tronco velho Ah não velho brother, a gente vai precisar de corda para parede Duas para cada parede Um galho longo É... não quero ter... deixar... por fazer sabe Bom, uma dessa eu... desço, subo, pego e trago Não vai ser tão trabalhoso Vamos lá Pronto, o telhado feito velho Vamos botar parede aqui É... galera eu quero lembrá-los todos, tá ligado? Aqui Todos os vídeos são gravados em live Depois eu edito e posto na nossa playlist Eu não falo o nome das plataformas São as plataformas que estão aí nas descrições Eu tenho conteúdo em duas plataformas As lives ficam na roxinha E os vídeos editados, como sempre, ficam na vermelhinha Então se vocês quiserem acompanhar Eu não tenho horário, infelizmente, tá ligado? Porque é de acordo com a possibilidade Às vezes eu costumo até botar de madrugada, pego É... uma questão de... disponibilidade mesmo Quem sabe no futuro aí eu consiga ter mais precisão nas horas de transmissão, tá ligado? Quer dizer, eu fico muito feliz Quem quiser acompanhar e seguir o canal Das lives Eu montei há pouco tempo Fenomenal E eu vou falar pra vocês que eu tô adorando Fazer desse jeito Porque eu aproveito muito o conteúdo Eu sinto que a parada rende mesmo Ahn... tá Deixa eu ver se eu tenho... Tenho mais pra uma parede É... vai acabar o tronco Hehehe Não falei pra ti? Acho que eu já não sei nem se eu vou pegar pedra agora Tem nenhum galho, cara Não sei nem se eu vou pegar corda aliás, não pedra Vamos fazer essa do meio aqui Era só quebrar um galho longo desse, né? Que a gente pegaria o galho Pra botar aqui, ó Mas aí eu não tenho corda Pra quê, né? Eu vou gastar um galho desse Tá? Vamos terminar o... Para não ir aqui Acabou já Tchau pra tu, elevador Acabou corda A gente tem só Vamos fazer assim, ó Vamos tirar isso aqui E a gente Desocupou o elevador Pra usá-lo Não faz bagunça, querido Sensacional Beleza, tchau Então tá, pra cá não tem nada Não tem castanho ali Então só fica uma plataforma Ahn Vamos pra outra Casa na árvore Meu Deus, que lag É, o filhote tá cansado, né? Pode ser que tenha vindo onça, né? Vamos dar uma corrida aqui Ver se ela aparece Não Falar a real Última vez que eu fiz aqui, ó Os depósitos Olha quanto graveto eu juntei Não para de presser, tá ligado? Bom, montei umas cordas aqui Tem material ali Porque o que que eu preciso fazer? Isso aqui, ó Temos que fazer estruturas Pra fazer a cobertura Nosso grande telhadíssimo Faltou uma Da mesma forma Que nem eu falei pra vocês Quero gastar esse material que eu juntei Pra daí a gente poder Talvez ir lá no acampamento da Anaconda Não, filho Pegou esse aqui, mas não era pra pegar Quero os tronquinho Beleza? Não vai dar nem pro cheiro, né? Vamos botar pra cá E Faltar um Pra fechar Bonito Vai Também trouxe umas cordas aqui pra cima E joguei pelo chão Que daí dá um help pra Nosso Cara, como ele tá se cansando rápido Tem mais Tem mais E acabou 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 se que era doce E acabou também A possibilidade de colocar material Então fica aí Vamos pra corda Será que eu faço mais um elevador aqui? Aqui Seria mais o mesmo que a gente já fez lá do outro lado Não sei Não sei se Tem necessidade Acabou Bom O resto da corda vai ficar O resto da corda vai ficar E... Eu vou fazer um segundo andar pra aquele lado Então... Vamos fazer um teto aqui então Ah... Ah não Não botei corda Calma aí Não tem mais nada Aqui 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 vai um telhadinho com escada Maruto Assim Até que a gente pode jogar em Saratinho Pronto Já deixei engatilhado Né, Malano? Quem sabe Até possamos Botar a porta E Janelas Onde ja tem Onde já tem os paranauê, né? Pronto E daí, tem que só terminar o restante Uhum, bonito, todo cagado, com fome Cara, vou voltar, calma aí Ah, calma aí, é bem verdade Sabia que tinha alguma coisa Desce Material aqui, cara Uh, cogumelozinho Um parasitado Da parasita, e esse vai tirar Não tirou Não tem problema Vamos pegar madeira aqui E... Bola pra frente Aqui atrás vem gente Os galinhos longos Uh, filha da... Mãe Cachorra Preciso meio de tronco Que jumento Mas vamos deslizar esse tronco Pronto Será que tem... Será que tem árvores aqui? Deu nove É, mas eu vou levar mais Três Será que tem árvores aqui? Árvores Ui Que que foi isso? Preciso virar um ronco Não, não, não Tá Deixa eu ficar Para, não bate Preciso uma graviola Ou um... Cogumelozinho vermelho Para tirar essa praga De mim Acho que esse barulho Que eu estou ouvindo Batendo é... A capivara Passando na... Ela está passando Em cima dos troncos Lá Beleza Então tem... Quatro, cinco, seis Sete, oito Voltado Voltado Duas Três, né? Vamos ver aqui Sete Não Faltar certinho Mais uma árvore Os galinhos compridos Vai ficar por aí No chão mesmo Eu acho que é Ladeira grande Que não está 100% Crescida Chablau Meu irmão Ui Dá um medo Esses bichos Vem correndo Acho que é Panterito Me pegando Oito Nove Dez De boa Sobe aqui Será que eu acho Um cogumelo Vermelho Para cá Uma graviola Alguma coisa assim Tinha um tronco Aqui, ó Olha ali, ó Bandido Come Pronto Só para Desempestear Isso que a gente Deixei por aqui, né? Tem mais ali Que eu Tenho que juntar Suba E agora Vamos terminar Essa belezinha Vamos fazer Esse lado Aqui, ó Vou pegar o machado Esse meu machado Está indo Para o pau Acabando o trabalho Fechou? Porra Que pira Acho que Fechou, hein? Vamos deixar a madeira Aqui Só para esvasear Eu não vou ter Codo suficiente No, pior que tem ali Eu Puntei 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 Tec Aí, dá pra tentar fazer o segundo andar A escada Tá, calma aí Hum, entendi Vamos fazer primeiro esse lado aqui, que aqui tem teto já E aqui ainda não tem, beleza Esse aí daí Pra você pegar madeira lá embaixo Teto, teto, teto Isso aqui, ó Teto, teto, teto 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 Aqui não dá pra botar galho ainda, beleza, tudo bem Acho que também não vai dar pra botar parede Tem alguma coisa aqui? Não, acontece E Que horas são? Oito e quinze É, vamos deixar aqui a Intrientes E volta pra casa, velho Vamos dormir Tirar um ronco Olha só Bem cedinho Preparando foguinho novo aí, porque tinha apagado, né? Ah, faltou botar comida Tomar um ronco Tomar um ronco Tomar um ronco Priorizar Vamos fazer uma gororoba de carboidrato As castanheiras deram bastante castanha Tomar esse carboidrato aqui, hein? 100% Tá, vamos botar mais peixe É, eu tô trabalhando demais, cara E o fogo tá começando a apagar Tudo organizado? Ó, aperta Y aqui, galera Tem bastante gente que pergunta, ó Aperta aí, segura o Y, ele organiza Cara, tu sabe que flecha 5 Ah, eu já tô com o máximo, né? Tá ótimo Eu achei que eu não tinha todos os lotes de flecha pego Se eu quiser sair, eu vou ter que levar flecha Tô deixando material aqui, mas eu não sei se às vezes ele some ou não Não, as espinhas de peixe some Eu vou limpar uma composteira Eu quero jogar as espinhas de peixe, o cocô O osso não Isso aqui E é isso E, cara, eu vou botar material Aí Vou Vou botar material aqui Eu nem sei se tá precisando Vamos escurrar o vazio, hein? Olha, eu tirei mesmo o material ali pra gente poder jogar, ó Vamos pegar aqui Essas penas todas que eu coleto Ó, com Alt, eu seguro e arrasto e ele pega todo o material Mesma coisa aqui, ó A fibra Esse aqui eu acho que não vai dar, não Segura o Qualt, arrasto, ó Vai Xablau Dá pra botar folha de palmeira também O posteiro eu acho que vai ir quase tudo que tu quiser Meu, faltou um peido Vou jogar esse vermezinho, ó Porra Vou jogar esse cogumelo, então Show Show, 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 show Então, velho Tô com espaço de fibra aberto aqui Se eu quiser Se eu Encontrar essa fibra pelo chão Antes tinha, agora Não tem mais Tô levando o osso Porque meu machado vai quebrar É bom levar comida, tá ligado? Alguma coisa assim Mas se eu falar bem a verdade pra ti Tô meio que afim de ir na Como é que se diz? Ir na Na loucura mesmo Na loucura louca Dá uma Tô dando uma agonia Isso ali Tem que tá quase Feito, cara Só voltou umas coisinhas, né Pra eu fazer isso Eu vou ter que Ir atrás do material Não adianta Vamos pra esse lado aqui Que eu quero pegar Galho no chão Que tem um monte de galho aqui Folha de palmeira Galho Aí, ó Galho pequeno Galho normal Pronto Eu vou começar a coletar esse galho Ih, já tá cheio Fechou? O que que eu tenho aqui? As bananas Beleza Eu coletei as árvores aqui, ó Tem tronco lá embaixo É, eu não trouxe o carrinho O carrinho ficou lá do outro lado, né Seria muito interessante Eu Terminar essa parte aqui, cara O segundo andar ali Só falta essa parte de trás E do lado Mas é uma merda Não trouxe o carrinho pra cá Como é que tá minhas ferramentas? 45 81 6% 56 97 Relativamente bem Agora isso aqui Que eu acho que eu tô precisando fazer bandagem Confeccionar 3 Tô precisando fazer bandagem De cinza Eu acho que eu vou fazer isso Vou... Vou dar uma geral na minha vida Tô vendo aqui que tem mais coisas do que eu tô imaginando pra fazer Confecciona Confecciona 2 Ok Vira Ostra tem duas Tabaco duas Mel duas Vamos dar uma organization Peixe Então Então faltaria só da tarantula, né Esqueci o nome dela Acho que é isso Não tem mais É mel, cinza, tabaco, ostra 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 Ele não é tão longe daqui Vou pegar churitinho Faz tempo que eu não vou levando e dar uma olhada ver o que que tem lá Se eu deixei alguma coisa passar Esse aqui eu vou botar aqui ó Certo Depois eu tenho que vir pegar esse carrinho Ou eu faço outro pro outro lado Deixa eu pegar a lança que eu não O arco Não tô afin de me surpreender Uh, vermes Aqui é o único lugar que o cara gosta de pegar vermes Consegui a trilha do jipe É, bandidagem, corre Esse laguinho aqui tem alguma coisa? Tem uma caverna aí Eu queria achar um ninho de passarinho Acho que tem uma árvore lá que deve ter Cara, eu vou correr que se dane-se Se a onça vier Eu como Eu fode ela Resina, dá pra fazer a tocha né Acho que com a resina, deixa eu só confirmar isso Dá pra fazer a tocha Cadê uma corda Cadê uma corda É, a tocha Da boa Uma tocha mais resistente Seria bom eu guardar vocês Porra Porra, quando começar os bambus Eu tenho que seguir isso aqui ó Ah cara, tem o Wilson né O Wilson Nelson pra pegar Acho que ele fica por aqui velho Porra Porra, agora Agora me deu um déjà vu na cabeça Pelo que eu lembro Ui Pedida Ele fica em algum lugar Ele fica em algum lugar Uns cantos aqui, cara Ele fica em algum lugar Uns cantos aqui, cara Impressionante Não, não to achando Talvez seja mais pra frente Mas Eu tinha pego numa outra Temporada Aqui ó Mr. Wilson Mr. Wilson Ah, sério Que eu não vou conseguir Levar ele Ah não Eu vou levar sim Cara Eu falei ali Eu não sei o que eles tem Que esses Mascote de bola velho Olha ali o jacarezudo Deixa o patinho Orelha seca Muito duro né Ah, eu não vou pegar esse jacaré Cara, eu vou ficar pesado Onde é que ele tá? Hum, maravilhoso Calma Ai, puto Brigou com perigo, meu irmão Seu otário Porra, me deu uma dentada no saco Deixa o Wilson aqui Porra, isso Fica aqui na árvore Agora eu vou te pegar Seu jacaré Açuro Eu acho que se deixa o corpo dele Ele demora mais tempo pra vir Que nem a onça Bom, que pesado né Eu não quero essa carne mesmo Carne só dá proteína Se é pra guardar uma carne Eu gosto da capiveira Cara, pelo menos eu chamo o Wilson aí Eu não fui na Anaconda Mas eu chamo o Wilson Galerinha, eu vou ficando por aqui, tá? Muito maneiro Quero construir logo essa casa na árvore aí Fazer o que a gente precisa fazer Agora eu vou levar o Wilson pra casa Nem vou mais lá no No laboratório de dogs Vamos na moral aqui Pianinho Que eu sei lá né Poder me encontrar Inimigos Quero agradecer a companhia de vocês Pessoal, obrigado pela parceria, tá? Obrigado pelos comentários Agradeço do apoio que vocês transmitem aí Fico muito feliz Eu conto sempre com a presença de vocês aqui no... Visualizando os vídeos E também nos comentários Que é muito legal Muito bacana mesmo Faz toda a diferença pra mim Inclusive É essencial pro canal Crescer e eu conseguir trazer conteúdo Então galera, se vocês puderem aí, ó Deixa o like, se inscreve É um prazer imenso Ter a participação de vocês E eu também gostaria muito que vocês acompanhassem essas lives Que é muito legal Porque o jogo fica na íntegra Então se eu me ferrar vocês vão acompanhar tudo me ferrando, entendeu? Cara, acho que eu tô indo com o caminho errado Estou indo pro caminho errado Ou não Não lembro desse tatu Beleza, galera? É isso aí Não, tô indo certo aqui, ó Nós... Nós nos encontramos logo mais, pessoal Esse aqui foi Green Hell E até o próximo E até o próximo